Sabe o que que se comemora no dia 8 de março? Não sabe? Pois então pense. Monange, um shampoo pra cada tipo de cabelo. Participe você também. Escreva pra caixa e postar o 14736 Rio dizendo quais os produtos suaves pra mulheres sensíveis. E ganhe TV a cores. Então, já descobriu o que que se comemora dia 8 de março? Ainda não? Pois então não perca o nosso próximo encontro.